Pra quem tinha dúvidas, agora acabou. Sarendi termina 2019 com um recorde de aproximadamente 200 mil multas de trânsito aplicadas somente neste ano. Os motivos são vários. Por avançar o sinal vermelho, estar com a CNH vencida e até por excesso de velocidade. Pra quem saiu ileso, um alívio. Mas pra quem foi flagrado pelas tão temidas lentes dos chamados fardais, um peso a mais no bolso nesse final de ano. E que peso, viu? Por exemplo, nós estamos aqui exatamente no cruzamento da avenida Antônio Volpato com a rua Pedro Galindo Garcia. E como você pode ver nas imagens, aqui tem um grande fluxo de veículos em todo o momento. E 2019 termina com um motivo ainda maior, já que com esse número, Sarendi bate o recorde de multas já aplicadas aqui na cidade. Alto. Muito alto, porque tem coisa aqui que não precisava ter dessa multa, mas descuido do próprio motorista. Alto. Bastante alto. É muito alto, né? Muita imprudência no trânsito, eu acredito. Já foi multado aqui na cidade? Já fui sim, eu acho que foi quando colocaram essas câmeras aqui, mas foi porque eu avancei o sinal, mas só porque o carro saiu e eu saí um pouquinho antes. Mas não foi muita imprudência. Um presentão desse de Natal ninguém quer? Não, ninguém quer, por isso tem que tomar cuidado, porque é só doendo no bolso que a população se conscientiza. Já foi multado aqui em Sarendi? Graças a Deus não. Rezar bastante então? É verdade, o negócio tá feio. Acho que deveria colocar o quebra-mola mais alto, né? Sei lá, pra pessoa se conscientizar e pronto, vai passar devagar e tudo. Agora ficar colocando o power down é complicado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.